Sejão, e como eu diferencio pessoas boas de verdade e de narcisistas encobertos? Através dos resultados daquilo que eles fazem. Ele vai com calma, ele fala bonzinho, ele vai sempre trazer uma historinha triste dele, do passado dele. E você vai sentir tanta dó dessa pessoa, mas tanta dó dessa pessoa, gente. Quando você vê, você tá pagando conta do bonitão, você tá fazendo as coisas pra bonitona, você tá doando tudo que você tem pra ele. Ele sempre quer colocar alguém pra fazer pra ele. Não produz essa diferença também de uma pessoa boa e de um narcisista oculto. Entenderam? Entenderam? Com um ar de bonzinho, com um ar de coitadinho, sempre com uma historinha triste, eles vão sempre tocar no seu coração. E qual que é a grande dificuldade? Quando você pega um narcista perverso, esse cara aí é violento com você, é grosso, te humilha, te xinga, você desperta, você fala, opa, alguma coisa tá errada aqui. Mas esse camarada não. Os amiguinhos gostam dele, coitadinho, você precisa ajudar ele. Se você largar ele, sabe, ele morre. Se você deixar ele, ele entra em depressão, porque ele é frágil, ele é frágil. Ele não vai ter como se sustentar sem você, se você deixar. Com o que vai ser da vida dele sem você. Entenderam? E você vai estar sempre com pena, sempre com pena, sempre com pena. E aí você não consegue romper, porque não tem um forte impacto emocional do embate. Aí quando você vê, passou 5, 10, 15, 20 anos. Aí quando as pessoas vão perceber que essa pessoa se ensuga, um narcisista oculto, um narcisista encoberto, foi esse tempo que ele já usurpou de todo mundo, não produziu nada, só atirou, manipulou, enganou, mentiu, se fez de vítima e fez você se sentir sempre culpado por tudo que há de errado com ele. Você vai fazer você se sentir responsável por ele. Então, muito cuidado com os narcisistas ocultos. Olho vivo com essa galera. Olho vivo com essa galera.